O que é o Custo? Custo, valores, o custo do processo todo de fazer, no caso do cuidado natural, o metano, o custo do processo de produção e depois desse custo ou valor que esse metano pode produzir no final em relação ao gás natural produzido diretamente entre fontes fósseis, por exemplo, ou petróleo? Existe algum estudo de comparação de químicos? Tem números claros. Hoje o preço do mercado no Brasil para o metro cubico do metano é cerca de 50 centavos por metro cubico. No mercado a compra, no mercado a venda é mais que um leal, quase um leal. A produção de biometano, por exemplo, de lixo orgânico, custa só a implantação da estação. Os restos destes lixos não custam nada. São uma coisa sem valor. E o beneficiamento custa 20 a 25 centavos por metro cubico de metano. Uma coisa. Depende um pouco do que você vai comparar. Então, por um lado, quem que é o meu comprador de metano? Se é meu usuário final que compra o custo de GNV, ele paga R$ 1,80. Dois reais, não sei como está o preço agora. Se eu sou um comprador industrial, pago R$ 1,20. R$ 0,85 varia. A produção do biometano é exatamente uma coisa... Eu não preciso ir lá na plataforma e extrair do fundo do mar alguma coisa. Eu tenho lixo ali. O meu custo vai ser o investimento da planta. A princípio... As produtas provavelmente vão na direção. Isso é viável economicamente. Eu estou pensando... Você tem o transporte também nesse resíduo, né? Talvez você não pode instalar uma fábrica em cada ponto de geração de resíduo, né? Você tem que tentar... Não. Você já tem esses pontos de resíduo. E o transporte divisional já existe. Não é novo. Já existe. A princípio, você pode fazer isso parcialmente descentralizado. Porque o resíduo... Você não vai deixar jogado ali. Você tem que fazer o afastamento do resíduo de qualquer forma. Então, um exemplo... A gente pode visitar uma... Uma unidade na Holanda. Que eles fazem a produção de biogás a partir de... Resíduos agrícolas. Sim. A partir da produção agrícola. Então, o cara planta milho pra colocar no digestor. Pra produzir biogás, purifica o biogás e alimenta na rede. Então, o custo dele é a plantação do milho mais a unidade de tratamento. E ele estava ao entorno de 10% acima... Ou 10 centavos de euro acima do preço do gás natural. Agora, considerando que o cara tem uma área na Holanda onde ele tem que plantar. Onde, tipo, não tem muita área sobrana, né? Eu estou aqui em área. Ele tem que cavar no... Tem que construir. Então, dúvida. É economicamente ideável? Sim. Segunda pergunta que a pessoa vai fazer. Então, por que não tem aqui? Às vezes existe uma resistência de implantar. Ou alguém já tem dor antes e não deu certo. Porque o último vídeo. Porque a ANP não permite. Alguma coisa assim. Ou até porque você não encontra equipamento adequado. Então, isso é um... A gente tem um projeto aqui no Brasil. E a gente fala, putz, a gente precisa de um equipamento pra fazer compressão de gás. Só que eu não preciso de um equipamento do tamanho que eles precisam na plataforma. Eu preciso de um equipamento pequenininho assim. Então, na Europa eu vou lá, compro, paguei, sei lá, 3 mil euros e comprei o equipamento. Aqui eu não tenho equipamento na especificação do biogás. Ou do gás natural, da atmosfera explosiva. Então, eu só tenho esse equipamento pra ar-condicionado. Que comprime ar. Então, o ar, ele não é um gás combustível. Então, as minhas especificações de segurança não atendem. Não. Aí, eu preciso trazer da Europa. Então, eu preciso trazer da Europa. Preciso pagar o transporte. Preciso colocar mais 45% de imposto em cima. Aí, começa a ficar caro, né? Muito bem, é. Aí, eu tenho que trazer o técnico de lá pra instalar. Aí, começa a ficar caro. Então... Então, isso precisa de um comércio aqui. Na Alemanha, por exemplo, nós temos mais que oito mil plantas de biogás na agricultura. Só na agricultura. Nós temos mais que oito mil plantas de biogás na Alemanha. E... Os grandes... Todos têm uma digestão na Alemanha. Então, esse... Todo esse gás é usado para produzir energia ou hidratado na rede de gás natural. Então, é... Há um tempo para começar aqui também, pois aqui no Brasil tem fluxos tão grandes de massa orgânica não usados. Eles são então jetados em uma aterra para produzir o biogás, o gás da aterra lá. Normalmente, é evitado na atmosfera. 50% desse é normal. Por esses dias, essa é uma boa ideia nossa. Depois 25 minhas! a ideia de usar toda a energia nos resíduos sólidos, urbanos e orgânicos para produzir energia, mas hoje não existe. Vamos trabalhar. Bom, eu sou dissente no primeiro ano do curso de gestão e análise ambiental e a minha dúvida é quanto à empresa, que a questão é sustentável, criação do biogás, biomassa, só que o meu conceito de sustentabilidade não só envolve o produto final, mas como o processo que chegou a ele. Eu queria saber se tem algum processo sustentável antes da produção final que seria do biogás. Porque assim, a questão é, vou produzir biogás, mas todo o processo antes desse produto, o que eu preciso utilizar, mas, sei lá, preciso de energia, mas tem, tem, essa energia ela está sendo sustentável, de alguma forma? Eu estou só utilizando, mas aí o produto, eu digo que o produto final é sustentável, mas não todo o processo. Você vê se o processo envolve algo. Exato, 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 é correto, claro. Mas quando você usa lixo, esse lixo não tem valor. Existe lixo da população, lixo da ETI, quando o esgoto é tratado, produz lixo, muito, muito lixo. E todo esse lixo tem um valor para nós. Quando uma vez energia, metano, é produzido junto com uma digestão e todo esse valor de adubo é conservado nesse processo também. Quando você pensa sobre agrícola de plantas e fazer um processo como isso, é uma outra coisa, é similar como cana para produzir etanol. Todo esse processo precisa estar calculado, claro. Mas junto com etanol e cana, provavelmente é viável. Aqui no Brasil, não na Europa. Na Europa é uma outra coisa. Os custos são muito mais altos comparado com o Brasil. E nos Estados Unidos também, eu acho. O preço, na verdade, é mais alto comparado com o Brasil. Etanol. Mas é claro, quando você não usa resíduos, é uma outra pergunta. Quando você está processando plantas, massa orgânica, especificamente para ser usado para a produção de metano. Mas, na verdade, quando você usa plantas que são adaptadas na região, no clima, eu acho que é viável também. Toda agrícola não faz outra coisa. Produzindo alimentos ou, dos restos ou, dos plantas mesmos, para produzir energia ou matéria-prima para a química. Eu vou fazer uma pergunta bem simples, mas não entendo sobre o assunto. O processo de biodigestão, ele usa micro-organismo. E, também, ele gera resíduos. Os micro-organismos são usados. Eles são reutilizados em culturas de biodigestões. Ou, se eles não são, como que eles são descartados. E, mesmo os resíduos, sempre sobram um resíduo, não sobra esse resíduo desse resíduo. Como que é essa questão? Então, aqui você tem estes mesmos micro-organismos também, não são, na verdade, muito diferentes. E, este processo não é esteril? Estéril. Estéril. É um processo aberto. E, toda a natureza tem estes micro-organismos que podem entrar. Mas, na verdade, uma das limitações do tempo de residência do processo é o crescimento dos micro-organismos. Por isso, no nosso processo de super alta taxa, o limite é quase 5 até 10 dias de tempo de residência. Pois que, os micro-organismos mais lentes em crescimento não crescem mais rápido. E, este processo é contínuo e, por isso, nós vamos ter um watch-out, se não funciona, se o tempo de residência é mais curto. Claro. Estes micro-organismos são, como chamam, ubiquitê, não todo mundo existente, não são críticos. São estes mesmos micro-organismos, normalmente, que toda a raça humana está usando para a digestão. Mesma palavra, é digestão. É algo crítico. Normalmente, dependendo do Estado, às vezes, o governo está perguntando sobre uma higienização. É possível fazer em fase líquido. Não é muito complicado. Precisa de um aquecimento até 70 graus para uma nova, para fazer uma pastoralização e, depois, terá, depois, aglamento, desaglamento. Basicamente, você perguntou, você perguntou dos resíduos. Você tem dado de digestão anaeróbica, o gás, que seria um resíduo, e aí uma fase líquida e sólida. E que são essas fases líquidas e sólidas? Eu vi que, em alguns casos, você vai gerar o preservador. Então, eles são todos os processos que geram o duplo... Eu diria que vai variar um pouco do que você está alimentando na digestão. Mas, por exemplo, no caso do esgoto doméstico, ou até de impulso de aglomentícia e tal, o que você acaba gerando é uma matéria orgânica estabilizada, que a gente fala na digestão anaeróbica. Então, essa matéria orgânica não vai continuar a produzir mau cheiro. Quando você não estabiliza o lodo esgoto, este lodo produz mau cheiro. H2S e outra coisa. E, por isso, essa estabilização anaeróbica é normal na Europa. Vira quase como um sol, quase. E aí não tem uma grande dica de nitrogênio fósforo, porque a gente também, dentro do que a gente já estava tendo... Ou dentro de você também, acaba tendo essa questão... ...quantidade... E aí, na Europa ou na Alemanha, quando você usa como matéria prima, entrando numa digestão... Então, restos da agrícola, da indústria da alimentação, todos estes restos líquidos e sólidos podem ser usados como anúncio, sem ter gota do chave. Então, todas essas sais, estes sais entrando no processo vão sair e ser usados. Só a massa orgânica e carburiceia é reduzida e produzindo metano em forma de um gás. Esta é uma coisa muito importante. Neste processo de líquidos e sólidos é formado um gás. A separação deste processo, uma pergunta da biotecnologia, muitas vezes, é ridiculamente simples. O gás é separado, mas saia de líquidos e sólidos. Vocês têm alguma área, assim, que vocês tenham mais interesse, talvez, na... Vocês são da química, né? Química e a gente tem... Gestão, gestão, né? Então, dentro da área de química verde, aqui, na USCAR, vocês estão trabalhando numa linha, assim, que... Talvez que vocês contarem um pouquinho, também, vocês. Nós temos um programa que me faça, hoje, para ter uma massa ainda não. Apesar de haver, como eu supei agora, nós temos uma lei, né? Que é uma inspeção de tratamento de esgoto prevista aqui na cidade. Então, o ideal seria, deveria ter visto que todo esgoto seja coletado, mas aquilo que ontem conversamos. Não necessariamente, o tratamento significa geração de metano, qualquer coisa. Então, há possibilidade, assim. Há pesquisas, mas não exatamente aqui na química, que eu saiba, né? Não, às vezes faz alguma coisa relacionada com esses tratamentos, análise dos desigualditos. É, mas não sei se seria esse do agânico. Bom, todos os ácidos únicos e os que estão nesses lábios, que eu penso tanto, estão até orgânicos. Tem uma certa experiência que está envolvendo nesse centro. Esse, especificamente, é para o pessoal da hidráulica de saneamento da música. Na história da nossa Universidade. Tem outro grupo lá na busca e que está nesse centro de hidráulica. Agora, tenho uma pergunta que seria, da experiência de vocês, qual foi ou qual que seria um influente muito difícil de ser trabalhado, para que seja convertido em metano ou qualquer outro material e aproveitado, né? Então, não sei se de industrial ou enfim, quais seriam as dificuldades maiores para utilizar, então, um influente ou esboto mesmo doméstico? Quais são as maiores dificuldades para que a gente possa... Então, no desboto doméstico normalmente não é complicado. É... Dicho orgânico da agrícola da produção de suínos, outra coisa pode ser complicado, pois quando eles usam antibióticas é outra coisa para alimentar esses suínos. É complicado, pois que estas substâncias são tóxicos para os microorganismos também. Por isso, esta pode ser uma complicação que normalmente é limitada por lei, mas você nunca sabe o que este farmer está fazendo, né? É um donkink. É um donkink, sim. É um donkink. É um donkink, sim. Ou frango também. Frango, claro mesmo. Por exemplo, os restes do frango, é mais complicado fazer uma digestão de suínos, o agas, pois que tem muito amônia. Amônia é uma das coisas tóxicas para estes microorganismos, quando a concentração da amônia é mais que... pode ser 5 gramas por litro, até 10 gramas por litro, amônia é produzida na fase de equilíbrio e amônia é tóxica. E, por isso, é impossível fazer este processo. Às vezes, você precisa de uma limpeza para eliminar o nitrogênio. Você está arrumando uma lavagem, um stripping. É possível integrar neste processo um stripping de nitrogênio, de amônia, para eliminar no processo e ajudar o processo a funcionar. Entendido. Industrial? Qual seria o maior... Depende da indústria. É muito complicado. Industrial é toda coisa. Quando é produção de ferro, eu acho que não é uma coisa para... Microalismos é uma coisa química. pH e condutividade é toda coisa feita normalmente. Quando você pensa sobre... Por exemplo, a BASP e a Indústria, na Alemanha, eles têm uma estação de tratamento de esboto, quase a maior na Europa, mais que 8 milhões de habitantes coletados na fábrica, não pessoas, mas processos, usando o esboto doméstico da Frankenthal, onde KSB e a fábrica de bombas é na mesma estação. E esta estação é quase um processo normal, biológico, como existe em todas as cidades. Mas a biologia é específica, pois tem micro-organismos que gostam de usar metanol, que gostam de usar pequenos restos da produção. Mas, no final, a fase líquida é líquida. Então, é possível usar, por exemplo, para esta fábrica grande, BASP e Indústria, um processo normal, biológico, para tratar o esboto, junto com todos estes líquidos dos processos dados na rede. Não é possível jogar uma coisa não desejada na rede. A gente, por exemplo, está trabalhando com animais de papel, então eles têm muito sulfato no efluente deles. Então, eles têm um efluente orgânico que ele superlita em sulfato, que eles usam, eu acho que é sulfato de alumínio, no próprio processo da produção de papel, que é a produção de papel. Então, no efluente, como a concentração do sulfato é alta, então a concentração de H2S no gás, como tem a concentração da aeróbica, ele está em um ambiente redutor, então acaba gerando muito H2S. Então, isso, nesse caso específico, é um desafio, porque você tem que considerar a característica do efluente, no caso. É, é correto, sim. Quando o sulfato é mais que de cento ou mais miligramas na entrada, é que é anaeróbia, não é só uma coisa de gestão, mas um processo anaeróbio, grandes vasões em mais de 5 mil, 10 mil ppm de H2S é produzido. É uma coisa que é muito importante, é muito importante. Inalando uma concentração de 1 mil ppm, é uma vez no norte. Só uma vez. Em segundos, você não vai mais. E eu acho que, por isso, a sensibilização deste cheiro, para nós, é muito intensivo, para nós, humanos. pois que nós podemos gerar concentrações menos que 1 ppm de H2S. E até 500 ppm de H2S é, na verdade, muito. É muito interessante. Mas não visível, não é válida, mas... Sem... Desceptível. Desceptível nesta concentração. É bloqueado aqui, tudo. Então, tem, às vezes, tem acidentes na rede de esgoto, pois pessoas entrando lá precisam usar uma medição, para... 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 para fazer um alarme contra... para fazer um alarme contra... agadois, é... tem... tem... porches... des... agadois é muito complicado, bloqueando a hemoglobina. a... tem... a... uma... um... um... uma... então, eu só queria... compartilhar uma coisa... que tem a ver com que nós estamos discutindo, voando na Paula, eu sou um ano de graduação, eu sei da professora Bum. Eu fiz estágio em janeiro, no ano passado, mês e meio, com indústria de celulose. E eles usam o processo que o professor falou estranho. Eu tive a oportunidade de ver a biomassa chegando, a queima de biomassa, a planta de energia deles, que hoje a biomassa, sim, alimenta a fábrica em 100%. Eles não usam mais a energia, porque aqui é a CPFL, né? CPFL eles não usam. Acontece muito raramente na UPM, na fábrica, que eles precisam de CPFL, mas a biomassa não é com a fábrica inteira. E, por incrível que pareça, é barato. O caminhão de biomassa custa 90 reais. E eles usam, tipo, pó de serra, que eles usam com o biomassa. Achei isso contado. Também tive a oportunidade de ver a planta do metano, que eles tratam. Também a quimbra biomassa. Eles reutilizam o hidróxido de sódio. Então, toda vez que vai passar um processo, um processo da celulose dura mais ou menos em torno de 4 horas. Eles, assim, chegam o caminhão do hidróxido, passam o processo, depois eles reutilizam, e eles fazem teste para ver se, no próximo processo, pode utilizar o mesmo hidróxido. Isso eu acho bacana, porque aí, caracatórias não usam um caminhão médio próprio. Então, acho isso muito interessante. Também tive a oportunidade de conhecer o tratamento de fluentes. Assim, nem tenho muito esse negócio de anel, não me acabei nada. Acho que a oportunidade de conhecer, fiquei muito contente de que a indústria, ela está bem atual no ramo. E também, eu acho que queria também que isso seja o protocolo de certificações, que eles estão, que eles até tem eles de 9 mil, a 14, estão atrás de 18. Então, isso, eu fiquei muito contente de ter estagiado no início do processo. No tratamento de fluentes, você chegou a dar uma olhada na fonte final? Na saída dele? Você fala assim, vê, vê, vê como sai. É, você fica saindo, estão jogando no rio assim ou não? Ah, deixa eu pensar. Eu acho que eu não cheguei a ver. Porque, como é tudo canalizado, é que, assim, a indústria, ela fica meio que fora da cidade. Então, o que sai para jogar no rio é um cano que passa por debaixo da estrada, tudo, até chegar no rio da cidade. Então, aí, não tinha oportunidade. Mas eles fazem uns controles, assim, muito rigorosos, porque, assim, como a indústria é perto da cidade, o cheiro de sorpeto é muito alto. E eles já disponibilizaram o telefone. Falaram assim, ó pessoal, se o cheiro estiver alto, vocês peguem e ir na empresa. E aí, imediatamente, desce um técnico, vai fazer o teste ou vai na casa da pessoa para ver se o cheiro está ruim mesmo. Ver se aconteceu alguma coisa. O controle é bem muito rigoroso. Legal, muito legal.